E olha gente, os casos de cachumba já chegam a quase 900 no estado de São Paulo. É a maior quantidade desde 2008. E olha, a principal maneira de evitar doença, claro, é tomando a vacina. Por isso, a gente faz um alerta pra você. Muita gente já tomou quando criança, mas é possível reforçar a dose, já que quando chegamos agora na fase adulta, é mais fácil contrair a doença. Pescoço inchado, dores, não teve outro diagnóstico. O Carlos pegou cachumba. É uma sensação bastante desconfortável, né? Porque você sente o seu rosto inchado. No momento agora, eu estou com um pouco de pressão no ouvido, por conta desse edema da glândula. E é pior na hora do almoço, na hora das refeições em si. Porque quando você come, a glândula trabalha, ela acaba inchando e incomoda bem mais. Chega a doer, chega a ter dificuldade de abrir a boca. A doença é transmitida por um vírus igual a gripe. E geralmente atinge as glândulas salivares, mas pode afetar outras regiões do corpo. Pode aumentar gânglios, né? Então a pessoa pode ter aumento de gânglios no pescoço, às vezes pode ter dor abdominal por aumento de gânglios intra-abdominais, ou mesmo no fígado e o baço que podem inchar, né? E o testículo, né? Que fica uma coisa mais visível também quando acontece. As mulheres têm algum outro lugar específico que ela também pode acontecer? Sim, as mulheres também podem ter, o ovário pode ter, pode ser acometido também, assim como os testículos do homem. A principal maneira de evitar a cachumba é tomando vacina contra a doença. São duas doses obrigatórias para crianças com um ano de idade. Mas o especialista explica que mesmo sendo vacinado, é possível contrair a doença na fase adulta. É possível que quando você é adulto, jovem, a queda de anticorpos, né? Favoreça o reaparecimento quando a pessoa entra em contato. Então isso, o indivíduo pode ter uma nova cachumba, vamos dizer assim, né? Uma vez desprotegido pela queda de anticorpos da vacina. Por isso é possível reforçar a dose após os 20 anos de idade, por exemplo. Mas é preciso voltar para tomar a segunda dose do medicamento. Tem gente que não volta mais. As vacinas, elas são administradas em duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias. E é necessário ser administrado essas duas doses para que a eficácia da vacina seja correta, né? Quem tem que tomar essa vacina? Bom, as crianças a partir de um ano. Essa vacina, ela pertence ao calendário vacinal, né? Essas crianças têm que estar recebendo essas vacinas. Os adultos, profissionais da saúde e todos aqueles que nasceram de 1960 para cima, até hoje, têm o direito de receber as vacinas. No estado de São Paulo, quase 900 pessoas contraíram cachumba este ano. Desse número, 89 foram notificados em Presidente Prudente, mais de 60 em São José do Rio Preto e 2 em Aracatuba. Mas essa quantidade pode ser maior, já que muitos pacientes não procuram as unidades básicas de saúde. Infelizmente, existem casos que às vezes as pessoas até já contraíram essa doença, mas às vezes por falta de observar ou por falta de informação, não foi notificado. Então, é muito importante todos aqueles que apresentaram sintomas, procurar uma unidade básica de saúde para serem formados e notificados. Alguns amigos do Carlos Eduardo pegaram cachumba. Por isso, ele veio conferir se a carteirinha de vacinação está em dia para não ficar doente. Está imunizado contra cachumba? Ah, estou. Isso é um alívio? Ah, foi um alívio, né? Porque existem alguns infortúnios, encontrei essa doença, sobretudo as consequências dela, né? Então, agora está tudo bem.